Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos de volta. Dando continuidade ao nosso evento, teremos agora a sessão especial com o tema Políticas de Avaliação em Larga Escala de Alfabetização, Usos e Desafios. Para moderar a mesa da tarde, convidamos a doutora Josiane Toledo. E os palestrantes Fred Amâncio e doutor Elcy Clever Barros da Silva Vitoriano. O senhor Fred Amâncio é graduado em Administração e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Economia Aplicada à Gestão Fiscal pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, de São Paulo. MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás pela FGV do Rio de Janeiro, Secretário Estadual de Educação de Pernambuco e Vice-Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Dr. Elcy Clever Barros é Coordenador-Geral de Sistema Nacional e Avaliação da Educação Básica, doutor e mestre em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília. Com a palavra, a moderadora da mesa. Boa tarde a todos. Bem-vindos de novo à nossa segunda parte aqui desse nosso terceiro dia de conferência. Agradecer a presença do Fred, permite chamá-lo de Fred, e do Elcy Clever também, para compor essa sessão tão importante também na discussão das políticas de alfabetização no contexto do Brasil como um todo. Isso é muito importante, essa discussão, não só exatamente em função do que a avaliação pode trazer como informação para a orientação das políticas. E, nesse sentido, a mesa, vocês vão observar, é composta por um gestor de rede, o Fred, e também representando aqui o Inep, Elcy Clever, que é o Coordenador do Sistema de Avaliação da Educação Básica, então o órgão do governo responsável pela implementação das avaliações em larga escala. Então, o nosso procedimento, como nós vemos fazendo esses dias, as perguntas, enviem, por favor, pelo site Sliddle ou pelo aplicativo, e nós vamos fazer ao final das perguntas. Cada apresentador terá 20 minutos para apresentação, e eu vou, faltando cinco minutos, eu falo para cada um de vocês. Vou começar, passo a palavra para o Elcy Clever. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a atenção de todos e faço um agradecimento especial à Josiane, pela organização do evento, e ao secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, por estar compondo essa mesa, e para poder discutir um pouco a avaliação, as políticas de avaliação da alfabetização em nosso país. Bom, em relação... A minha fala vai se deter, basicamente, sobre o apanhado histórico e como é que estão as questões sobre a avaliação da alfabetização no âmbito do Inep, que é o nosso foco aqui da nossa fala. Bom, eu vou me deter a algumas informações referenciais, do ponto de vista um pouquinho mais minucioso, tendo em vista a presença de pesquisadores internacionais e tudo, que, eventualmente, algumas informações são largamente conhecidas aqui, mas, eventualmente, algum dado possa ser interessante mencionar em função da presença de pesquisadores estrangeiros. Bom, primeira coisa, eu gostaria de fazer um apanhado. O meu lugar de fala é esse, eu estou atualmente como coordenador das avaliações da educação básica, que o Saeb é o grande coração desse processo. Então, para além disso, a nossa coordenação lida com as avaliações internacionais, justamente para fazer essa ponte entre o que temos feito aqui na avaliação da educação básica com as dinâmicas de avaliação que são importantes em termos comparativos no plano internacional. Basicamente, a gente está trabalhando com três avaliações internacionais atualmente, o PISA, o ERSE, e, atualmente, a gente também está fazendo um trabalho interno para o Brasil, pela primeira vez, vai fazer uma participação no PERS, que é uma avaliação que, basicamente, lida com leitura para alunos do quarto ano. Com relação ao histórico da avaliação da alfabetização no plano do INEP, nós temos três avaliações importantes dentro desse processo, que justamente seria iniciado, em meados dos anos 2000, com a provinha no Brasil, que era aplicada no segundo ano, e que era uma avaliação dotada justamente desse caráter diagnóstico para os professores. A gente preparava, tecnicamente, os instrumentos e entregava a primeira... Até 2011, a gente entregava um instrumento e, a partir de 2011, a gente passou a entregar dois instrumentos, um inicial e um final, para poder os professores aplicarem diretamente nos alunos. E a gente oferecia instrumentos e também um site, uma plataforma para eles incluírem as informações, os dados, e, com base já em TRI, desde então, eles calcularem lá o desempenho e já fazer, em conexão com as práticas pedagógicas, um levantamento da situação da alfabetização dos alunos. Essa avaliação tinha um caráter até afetivo. Os professores, a gente sabe muito bem que, eventualmente, os professores tinham uma certa resistência com a avaliação, ou até têm ainda com a avaliação externa, mas essa, especificamente, era bem aceita, porque a gente entregava o instrumento e os próprios professores aplicavam e conduziam o processo. Então, isso favorecia um pouco a inserção da avaliação externa no processo. A partir de 2013, depois de alguns anos de discussão, a gente fez, pela primeira vez, uma avaliação censitária da alfabetização, que foi a ANA. Então, a gente passou, foi um grande desafio, porque pensar em uma avaliação externa sempre é uma discussão ampla de qual o melhor modelo, se vai ser amostral, se vai ser censitário. Então, esse é um ponto que leva sempre muito tempo no debate, para a gente verificar qual é o melhor modelo. E, nesse caso, a gente começou em 2013 com essa aplicação censitária para os alunos do terceiro ano. E aí, em 2016, houve a última aplicação e a avaliação passou a ser descontinuada desde então. Agora, em 2019, já com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, preparamos uma nova matriz para a alfabetização e aplicamos, ou melhor, estamos aplicando pela primeira vez o dentro já integrado do SAEB. A ANA já estava integrada no SAEB, mas, no caso do segundo ano, a gente abandonou até uma designação específica para a avaliação da alfabetização e passou a integrar, na verdade, um ano dos tradicionais quinto, nono e terceiro ano, terceira série do médio para o SAEB. Então, o segundo ano passou a integrar essa estrutura como um todo. Então, isso é importante dizer, porque, na formulação das matrizes e na construção de todo o processo, foi uma integração ao sistema que já existia. Então, isso é importante, porque isso reverbera no modelo de matriz, no modelo de um construto que já existia e que foi, na verdade, contemplado com mais um ano, que seria o segundo ano para a alfabetização. Isso é importante, porque, na verdade, a gente, inclusive, está aplicando essa semana o SAEB e na próxima semana também. Então, esse dado é importante, porque foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de já lidar com a atualização de matriz fundamentada na BNCC. Então, a gente trabalhou em cima da BNCC para fazer isso e outros documentos normativos, as experiências internacionais, justamente, como eu mencionei antes, o PISA, o S e o Peirce, não, porque ainda não estava integrado ao sistema, mas, sobretudo, o PISA e o S, serviram de parâmetro para poder refletir, não exatamente sobre a matriz do segundo ano, mas sobre a concepção que está sendo redesenhada dentro do SAEB, a partir dessa reformulação que está sendo feita nas matrizes, que é uma oportunidade de a gente rever o sistema e aprimorar. Então, é assim, eu vou passar alguns slides rapidamente, porque eu já estou fazendo os comentários. A Provinha Brasil foi instituída em 2007, então, foi para o segundo ano, para as escolas públicas. Tinha o objetivo de avaliar a alfabetização dos alunos e todo esse processo foi seguindo. Matemática também, a gente tem essa experiência das avaliações da alfabetização não só no campo da língua portuguesa, mas também na matemática. A gente tem trabalhado com essa dupla característica curricular, logicamente, da alfabetização. Então, a Provinha era opcional, a gente encaminhava para as redes os instrumentos e eles aplicavam. Tinha algumas, só voltando aqui, tinha o benefício dos resultados, porque eles eram captados pelos próprios professores na aplicação e já poderiam gerar os resultados de imediato, lançando-os no sistema. Então, isso, de parte, resolvia um dos grandes desafios que nós temos na avaliação externa, que é justamente produzir resultados com mais rapidez e dentro das possibilidades técnicas, operacionais, logísticas, que a avaliação externa, sobretudo a censitária, oferece como desafio para, no caso do INEP, produzir os dados com acontento. Então, aqui tem um detalhamento do processo, como é que a Provinha era estruturada, do ponto de vista dos campos, da aquisição da língua e do processo de leitura e de escrita. A matriz de referência, que era utilizada para a elaboração dos itens. Para a matemática, também na mesma linha. Eu não vou me deter, infelizmente, não vou poder me deter muito, sobretudo em matemática, porque não é o meu campo. Mas, do ponto de vista das áreas da matemática, as grandes áreas do campo estavam contempladas já na avaliação. Então, temos a ANA, que foi instituída em 2013, em 2012, e aplicada em 2013. Que aí foi esse, justamente, eu só queria destacar que esse foi um momento importante para a gente poder estruturar uma avaliação em larga escala, censitária, para a alfabetização, que foi um grande desafio. A matriz da ANA está disposta aí. Na verdade, ela era dividida, justamente, nesse eixo de leitura e escrita. Isso é um ponto importante, porque a gente produziu, quando os resultados foram divulgados, ao longo do processo, escalas. E aí, eventualmente, na interpretação dessas escalas, poderia, até pela métrica, pelos números que foram apresentados, sugerir que existia algum tipo de correlação entre essas escalas. E aí a gente fez, nos relatórios, a gente deixou isso muito bem documentado, que essas escalas eram independentes e não poderiam ser comparáveis diretamente. Isso é um ponto importante. Na matemática, também, as grandes áreas estavam contempladas, na matriz de referência. Eu vou me deter mais no segundo ano, que é o ano corrente, que a gente está trabalhando agora. Sobre esse segundo ano, eu queria destacar, na verdade, para além do processo, eu vou trazer outros slides mais à frente, mas já antecipando, que a gente fez um trabalho muito sério internamente para poder fazer a formulação e essa retomada da alfabetização, sobretudo para o segundo ano. É importante porque o segundo ano já havia várias experiências estaduais e até municipais de avaliações do segundo ano para a alfabetização. Só que, do ponto de vista nacional, os desafios são um pouco diferentes, sobretudo do ponto de vista logístico, do que a gente consegue entregar no tempo devido. Então, todos esses pontos levaram a, nesse primeiro momento, a gente entrar com uma avaliação amostral, que, na verdade, produz resultados confiáveis e dados que são confiáveis, mas em um outro tipo de agregação, que não chegando ao nível do município, por exemplo, dado o desenho amostral. E, além disso, eu queria destacar, acho que eu vou fazer o breve histórico que está dado, foi a partir da resolução do CNE e com a instituição da BNCC que a gente teve condições de operar essa nova matriz. Que está dada para o segundo ano, com foco na alfabetização. Esse é um campo importante, porque a alfabetização tem características muito peculiares para poder ser avaliada. Então, e, ao mesmo tempo, como conjugar no caso de uma avaliação que está integrada em um sistema maior, que não só o segundo ano. Então, além de fazer um esforço de entender o que é mais essencial dentro do campo da alfabetização a ser avaliado, a gente também tem que examinar o que é possível dentro de uma avaliação externa, entregar com eficiência e com qualidade técnica. e isso tudo, além disso, associado a um modelo maior, que a gente está falando do SAEB como um todo, não está falando somente do segundo ano. Então, não são fáceis esses desafios de equalizar esses processos dentro da avaliação externa. Então, aí são alguns detalhes. Sobre a reformação da matriz, eu estava mencionando exatamente, esses pontos a gente fez internamente para a produção da matriz estudos, inclusive de algumas experiências internacionais, e também do ponto de vista nacional e municipal, ou melhor, estadual e municipal. e acompanhando, a gente foi acompanhando as versões da BNCC ao longo da discussão sobre a BNCC, o que já sinalizava horizonte para isso. Então, isso é importante, porque a gente foi acompanhando os desdobramentos da BNCC para poder ter condições de apresentar uma nova matriz contextualizada dentro desse novo movimento. Então, com tudo isso, o que eu quero dizer é que foi feito um trabalho técnico com muito zelo. A gente pretestou os itens e fez também preteste, inclusive, dos itens de resposta construída, que são justamente esses, normalmente, comumente chamamos de itens abertos, itens que a gente precisa fazer um tratamento de codificação específico posteriormente para poder qualificar os resultados. E que, nesse contexto, a gente fez também pré-teste desses itens. Então, foi um trabalho feito em pouquíssimo tempo, mas que redundou em uma acurácia técnica bastante elevada. então, todo esse processo ocorreu com bastante zelo. Após isso, nós fizemos validação de todo esse processo, chamamos especialistas que trabalharam, inclusive, com a BNCC, que era o horizonte que a gente tinha à época para poder, para trabalhar. então, a gente trabalhou de maneira muito contundente com os especialistas para produzir essas informações e esses dados. Ok, obrigado. Então, houve um trabalho de validação pedagógica bastante acentuado, não fizemos isso a toque de caixa, ao contrário, foi feito com bastante zelo. Então, a matriz de língua portuguesa justamente foi considerada nesse contexto, como o construto é esse, a alfabetização em língua portuguesa. E aí vem o grande desafio, no caso da avaliação e de alfabetização, que é justamente com que tipo de recorte conceitual você está trabalhando para poder orientar a produção de toda a avaliação, que, nesse caso, foi considerada à época como esse contexto, a apropriação do sistema alfabético de modo articulado ao domínio progressivo das habilidades de leitura e produção de texto com autonomia. Então, temos esses gestos de conhecimento, a apropriação do sistema de escrita e leitura e escrita e produção textual como os nortes do processo. Dentro dessa dinâmica, os alunos, em função de ser segundo ano, pela primeira vez, também, a gente teve que desenhar um novo modelo de aplicação, porque os alunos requerem um cuidado especial do ponto de vista da aplicação, até porque é a primeira vez que a gente está aplicando para alunos do segundo ano. Então, inclusive, emulando um pouco as experiências internacionais de como aplicar para esse público e nacionais também, foi feito um estudo, um levantamento de como seria a maneira mais adequada justamente para produzir os dados com a maior confiabilidade possível. Então, nesse contexto todo, estou querendo dizer isso para explicar que a aplicação é mediada, tem um aplicador que faz a leitura dos comandos, dos enunciados, dos itens para os alunos, de alguns itens, de outros não. No caso de matemática e de língua portuguesa, tem algumas diferenças, mas elas, em síntese, são aplicações mediadas. Então, temos a matriz. com relação à matriz, logicamente, ela é bem sintética, mas, para além do que está descrito nas habilidades, logicamente, os desdobramentos das habilidades que redundam nos itens são detalhados no processo natural da elaboração dos itens. Então, nesse contexto, temos uma aparente simplicidade do processo, mas que, dentro do processo de elaboração, isso explode do ponto de vista das perspectivas e aí a gente tem a dimensão da complexidade de elaboração de itens para a alfabetização, que isso se dá de uma maneira estratégica dentro do processo de elaboração. Da matemática, não vou me deter muito, porque não é meu campo, mas, de qualquer maneira, as grandes áreas da matemática foram preservadas tal qual na Ana e na Provinha, levando em conta os usos, as técnicas e os usos da matemática, os usos e a técnica como de resolução de problemas, como um norte, um dos principais, compreensão e aplicação dos conceitos e dos procedimentos. Então, todos esses processos estão incluídos na matriz de referência e mantidos naquelas grandes áreas, os eixos de conhecimento que já estavam na Ana. Então, as características, só para manter, já falei sobre isso, aplicação mediada, um caderno por turma e por dia de aplicação, dois dias de aplicação, então, tem esse desafio também, diferentemente dos outros anos. eles possuem teste de múltipla escolha e itens de resposta construída, como eu falei, são 19 itens, sendo 16 de múltipla escolha e 3 de resposta construída. Matemática, são 20 itens, 18 de múltipla escolha e 2 de resposta construída. Bom, para finalizar, alguns desafios, pensando em perspectiva histórica e não exatamente esgotando o debate, mas só para abrir, do ponto de vista interno, se pensarmos que na primeira experiência foi em 2017, são 12 anos de experiência com avaliação de alfabetização no âmbito do INEP, temos a necessidade, então, de ter um modelo estável, de estabilizar o modelo. Isso não significa que tudo o que foi feito até agora não tenha sido válido, ao contrário. Eu acho que pensar a avaliação nesse sentido é pensar a avaliação como projetos grandes de pesquisa e que têm sua validade e que não necessariamente precisam ficar estáticos. A gente precisa revê-los ao longo do tempo, ajustar, aprimorar e seguir o fluxo, inclusive, das experiências internacionais exitosas que estão trabalhando no campo da avaliação. Então, reconhecer mudança não significa reconhecer exatamente fracassos, ao contrário, é saber que a gente tem um horizonte de inovação no campo, e é um campo inovador mesmo e que a gente precisa se apropriar. Então, com relação a isso, é estabilizar o processo. Coletar mais dados específicos. Não houve tempo para a gente produzir um questionário específico para o segundo ano, então, isso pode ou não ser feito no curto prazo, isso vai ser avaliado. A ampliação dos usos pedagógicos, que é uma demanda antiga da avaliação como um todo, mas na avaliação da alfabetização é um campo ainda mais esperado. o que a gente pode devolver para os professores, para as redes, informando melhor os resultados e trazendo contribuições para a prática pedagógica. Então, identificar também nesse contexto os pontos críticos que a avaliação em larga escala pode oferecer para que o professor avance no tratamento pedagógico com seus alunos. E justamente dar apoio às políticas de alfabetização no que for possível, no que a avaliação em larga escala pode oferecer também nesse sentido. E justamente promover esse debate social e familiar até sobre a alfabetização que conduz na melhoria do processo. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Elcy Cleber, pela sua apresentação. Passo a palavra ao Fred. Eu vou pedir licença para a Júlia para falar em pé, porque eu sou um pouquinho hiperativo, aí eu estou ficando nervoso de ficar sentado. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao convite para poder estar participando dessa conferência. Agradecer à Júlia, que me fez o convite diretamente, ao Renan, da organização, enfim, a todos da CELF pela oportunidade, cumprimentar o Cleber, aqui representando o Inep. Foi muito bom a gente poder ter essa apresentação do Cleber, porque ele consegue contextualizar bem as avaliações de alfabetização até o ponto que nós estamos hoje e nos permite a gente poder dialogar um pouco sobre os passos, os próximos passos que nós podemos dar juntos, está certo? Em benefício da gente poder avançar no que diz respeito talvez o ponto principal desta temática. Acho que, ao longo dos últimos dias, ocorreram vários debates importantes sobre as políticas de alfabetização, sobre métodos e agora a gente está falando sobre avaliação. E aí, um ponto importante é a gente falar um pouco sobre o papel da avaliação em tudo isso. E eu acho que ter tido esse painel focado, acho que os outros foram muito felizes, focado nos usos e desafios é muito importante. Depois a gente vai ter oportunidade em outros painéis de discutir algumas avaliações especificamente e os usos específicos e os ganhos de cada uma delas. Mas eu fiquei muito contente pela oportunidade, por isso que até fiz questão de estar presente. E aí eu estou falando um pouco não apenas como secretário de Educação de Pernambuco, mas também em nome do CONCEDE, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, do que eu já fui presidente, agora sou vice-presidente. Até porque, não sei se todos conhecem, o CONCEDE, ele trabalha até para a gente poder discutir temáticas importantes para a educação básica no Brasil, não apenas no âmbito dos estados, porque nós trabalhamos muito em parceria com a Undime representando os municípios. E nós trabalhamos em frentes, tem uma frente dedicada e equipes dos estados dedicados a ensino médio, financiamento, gestão escolar e vários tópicos, e temos uma frente específica para discutir avaliação. E eu sou o coordenador dessa frente, sempre temos um secretário que coordena uma das frentes, e eu venho discutindo ao longo dos últimos anos, já que é meu quinto ano como secretário, essas políticas sobre avaliação, inclusive muitas delas, em debate com a equipe do INEP ao longo dos últimos anos. e acho que fui muito feliz desse tópico. Vou roubar aqui. Então, esse é um desafio importante. Fiz questão na minha apresentação, todos vão ver ao longo da apresentação toda, slides e fotos de crianças, de estudantes que estão no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental. Acho que, em uma conferência tão importante como essa, a gente sempre tem que discutir todas as temáticas do ponto de vista técnico-acadêmico, do ponto de vista de gestão, mas a gente nunca, em nenhum momento, faço questão de dizer isso sempre para a minha equipe na Secretaria de Direito, nunca deve esquecer o que está no centro de tudo isso, que são as crianças. Então, a gente não está falando mais aqui no Brasil só sobre alfabetização, não é apenas alfabetizar a criança, isso já não basta mais. Nós somos um país que até bem pouco tempo atrás, as crianças sequer tinham o direito de ir para a escola, não tinha escola para todos. Você está no caso do meu estado, eu sou do estado de Pernambuco, estado do Nordeste, a região mais pobre do Brasil, e nós temos 9 milhões de habitantes, nós temos 1 milhão de analfabetos, dos 9 milhões de habitantes. Esses analfabetos, a maior parte deles são acima de 60 anos, são pessoas que não tiveram nem oportunidade, não está falando nem oportunidade de ir para a escola, e não tiveram nem oportunidade ao longo da vida. Avançamos no Brasil, a gente já avançou no acesso, então a nossa discussão não é mais sobre alfabetização, a nossa discussão é sobre alfabetização com qualidade e na idade certa. Então, esse talvez seja o ponto mais importante. Não basta mais para a gente, um estudante de 11 anos estar alfabetizado, não é isso, porque isso vai prejudicar todo o restante do percurso escolar dele. A gente está falando sobre alfabetizar e tomamos essa decisão enquanto país, em que pese todas as divergências, todos os debates, tomamos uma decisão que está consolidada, como o Cleber colocou, na base nacional, como um curricular que agora, que pese todas as divergências, mas agora é a nossa trilha principal, tomamos a decisão enquanto país, validada pelo Conselho Nacional de Educação, de que a gente tem que trabalhar para alfabetizar as nossas crianças até os sete anos de idade. E isso não se faz, e a gente está falando aqui sobre avaliação e falamos sobre muitos outros tópicos importantes quando a gente trata a alfabetização. A gente tem que entender sempre, vou falar isso muito ao longo da tarde, eu estou falando como gestor que cuida de uma rede, que tem um olhar para o país e tem já muitos anos como gestor público, tenho 23 anos como gestor público. A gente tem que entender que todo e qualquer bom programa e bom projeto, a gente não trata os pontos e as estratégias de forma isolada. Nós temos que ter uma grande estratégia e cada uma tem um papel especial para consolidar os resultados daquela estratégia. Então, a alfabetização não é apenas matéria didática para um lado, não é apenas formação de professores para o outro, avaliação para o outro, tudo isso tem que estar integrado dentro de uma grande estratégia do qual o nosso entendimento que é avaliação e monitoramento permanente de qualquer política é estratégico para que a gente possa avançar. Então, feito esse resumo, a gente entende de que, sobre o olhar das redes, uma avaliação em larga escala, efetivamente, as premissas principais para que ela possa, efetivamente, de alguma forma, impactar na rede, ela tem alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, a gente tem sempre que ter o olhar, eu acho que o Clever, por isso, é a nossa luta, Clever, do dia a dia, que é que ela tenha, sim, um impacto do ponto de vista de gestão, que ela possa, efetivamente, trazer insumos importantes do ponto de vista de gestão, e eu estou falando como gestor, e aí, por muitos aqui, óbvio que as avaliações em larga escala também têm um papel importante do ponto de vista para a pesquisa, para um ponto de vista para a construção de uma série de discussões acadêmicas, mas, sobre o olhar das redes e voltando para as nossas crianças, a gente tem sempre que olhar as avaliações em larga escala para que elas possam ser efetivas, elas têm que, de alguma forma, poder impactar do ponto de vista da gestão das grandes políticas públicas, na área de educação, e ela tem que impactar do ponto de vista pedagógico. Se ela não estiver impactando, de alguma forma, do ponto de vista pedagógico, a gente está pecando em algum lugar. Então, a gente está fazendo só pela metade. Se ela só serve do ponto de vista de pesquisa, ou se ela só serve para direcionar algumas grandes decisões sobre o olhar da educação, a gente ainda não completou o nosso objetivo em sua totalidade. Então, a gente tem que perseguir esse objetivo. Fiquei muito feliz que o Clever, na última slide dele, ele destacou isso. A gente precisa perseguir a questão de como ela pode contribuir também do ponto de vista do uso pedagógico das avaliações. Como chegar ao professor? Como chegar no chão da sala de aula? Esse é um desafio, mas é possível. E aí, quem já viu, quem viu ontem, não sei se todos tiveram a oportunidade, de ver casos concretos, como o trabalho, por exemplo, que Sobral faz, sabe que é possível impactar na formação dos professores, impactar na gestão das escolas e no dia a dia das escolas. Então, dá para ter passos importantes. Mas algumas premissas que a gente colocou que eu queria destacar é, para a gente poder atingir esse objetivo, tanto do ponto de vista de gestão, e acabou, vou falar um pouquinho mais sobre isso, quanto do ponto de vista pedagógico, ela precisa ser necessitária. Ser amostral traz, sim, alguns resultados importantes, alguns indicadores importantes, e traz, sim, alguns benefícios, mas ela restringe os usos dessas avaliações. E toda avaliação tem um grandioso poder. Então, acho que ser amostral já restringe, atende a alguns objetivos importantes, mas não atende ao conjunto geral dos objetivos. Então, ser necessitário, a gente não consegue dar uso pedagógico ou atingir, ou impactar na gestão da escola ou do município, como o Cleber colocou, se a gente não estiver trabalhando do ponto de vista necessitário. e o Cleber colocou muito bem na apresentação dele. Algumas avaliações que já foram aplicadas no Brasil tiveram impactos extraordinários. Eu gostaria de destacar, porque a gente sempre fica, eu estava comentando com a Josi, tem um apertuzinho no coração da gente, porque a gente vinha evoluindo muito bem com a Provinha Brasil. Era um exemplo de uma avaliação muito interessante, nada é tão bom que não possa ser aprimorado, mas ela vinha num processo muito interessante, ela tinha um impacto tanto diagnóstico como somativo importante, já que ela é feita em dois momentos, então você conseguia acompanhar aquela turma, aquele estudante, o resultado daquela que é feita no início do ano, tinha um efeito diagnóstico importante, e o retorno à devolutiva imediata permitia que você pudesse fazer uma intervenção pedagógica. Então, tudo isso tem alguns aspectos que eu vou destacar um pouco mais. Outro ponto, que esse é um ponto que também o Cleber colocou, e ele destacou como uma força da Provinha Brasil, o resultado rápido, dá a devolutiva, os resultados o mais rápido possível, opa, acho que saiu aqui, é extremamente importante para que, de alguma forma, a gente possa impactar nos processos que vão ocorrer ao longo do ano na rede. Então, resultados de avaliações em larga escala, quando eles demoram muito para serem, eles têm sim, claro, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista do grande processo decisório de políticas tem um impacto importante, mas ele já não consegue impactar mais no dia a dia das redes. Então, novamente, quando a gente está fazendo uma discussão aqui sobre usos e também sobre os desafios, e a gente está pensando de como a gente poder chegar lá, o professor, ao dia a dia da escola, está certo? É ciclos longos de avaliação, e a devolutiva e os resultados dessa avaliação, quando é feita muito tempo após o período de avaliação, ela, por si só, já restringe o uso das avaliações. Então, eu já entrei no segundo ponto, que é a questão das devolutivas. Então, a devolutiva tem um papel fundamental. E eu não estou falando só entregar 500 mil planilhas, construir mesmo um processo de uma devolutiva que tenha um olhar pedagógico, e é possível. Ou seja, a gente tem que dialogar com os nossos professores. O ponto de conexão é assim, mas como é que a gente faz a conexão da matriz de avaliação, dos descritores, com o dia a dia da escola, já que, para o dia a dia da escola, a gente não se engane, descritor não é uma palavra muito comum ao chão da escola. Mas, para algumas redes que já avançaram na discussão, na estruturação de currículos pautados em habilidades, é possível fazer, sim, essa conexão, como muitos já fazem. Você fazer a conexão da matriz, com o item, com o descritor, com a habilidade, e aí com o dia a dia da escola. E algumas redes aqui no Brasil já fazem isso. Então, é possível e com resultados muito positivos. Mas a devolutiva tem um papel fundamental nisso tudo. Então, não basta você trazer o resultado da avaliação de larga escala. A construção dessa devolutiva é tão importante quanto a própria existência da avaliação, para que a gente possa chegar efetivamente no dia a dia da escola. E também, aquilo que eu falei, a avaliação não é uma estratégia em si mesmo. Ela não pode ser. Ela tem que estar diretamente conectada com a estratégia da rede. Com a estratégia. A estratégia é alfabetizar as crianças na idade certa, com qualidade. E aí você constrói uma série de eixos estratégicos, de ações, do qual avaliação e monitoramento tem um papel fundamental nisso, para que você possa efetivamente avançar. Então, isso não pode ser uma discussão isolada. Ela tem que estar... E aí eu fico muito feliz quando a Conab trata de todas essas temáticas e a avaliação é uma delas, mas ela não é isolada. Ela tem que estar conectada com tudo que está sendo construído nas outras frentes de trabalho. E aí vamos falar agora sobre os outros desafios. Eu acabei antecipando um pouco. Para além do uso que já é intuitivo para todos, principalmente em um evento como este, do ponto de vista dos dados que são gerados, que pode ser muito útil do ponto de vista da pesquisa na educação e do ponto de vista acadêmico, a gente também tem que ter um olhar que ela pode ter, sim, usos do ponto de vista de gestão, do ponto de vista gerencial e do ponto de vista pedagógico. Para isso, aquelas premissas têm que ser atendidas. Ser de larguiscar ou ser sessentário. A gente tem que ter um cuidado com o tempo para poder dar o resultado das avaliações, a devolutiva pedagógica. Se a gente conseguir avançar com tudo isso, a gente pode dar um uso para essas avaliações muito mais amplo do que nós temos hoje no Brasil. A gente pode dar um retorno que pode impactar na construção das grandes políticas, pensando em sistemas de ensino como um todo. Não estou falando mais só da escola, sistema de ensino. No segundo nível, ela pode impactar também nas decisões de gestão para a rede como um todo e também ela pode impactar no dia a dia da escola. Tudo que eu estou falando, eu não estou falando em teoria, eu estou falando em tese porque a gente conhece vários casos aqui no Brasil e eu posso citar o próprio caso do estado de Pernambuco que a gente utiliza isso de forma muito intensiva e acreditem, chega no dia a dia sim da sala da escola. Do ponto de vista pedagógico, esses dados podem sim ajudar os gestores da escola na construção e nas discussões e ajustes no próprio projeto pedagógico da escola e nas ações pedagógicas que vão ser empreendidas na escola. Os professores, se a gente conseguir efetivamente traduzir tudo isso para o dia a dia do professor, os técnicos pedagógicos e principalmente os estudantes, eles são parte da história sempre. a gente não pode nunca esquecer quem é o ator principal da história. Todo mundo é coadjuvante, o principal é o estudante e a gente não pode esquecer disso. E tem um ponto importante que acho que a BNCC tem um papel fundamental, seja nas avaliações de larga escala, seja nos nossos exames. Eu sempre tento não falar do Enem, mas a gente não pode deixar que não é uma avaliação, é um exame, mas a gente sempre temos uma grande oportunidade agora, eu estou falando sempre isso, eu não posso deixar de falar agora, de que todas as avaliações de larga escala aos exames, nós também tomamos uma decisão estratégica que não serão elas mais as definidoras dos currículos das nossas escolas. Então, quando o Cleber veio aqui e disse nós construímos aqui essa nova avaliação do segundo ano dentro do Saeb e ela foi toda construída com base na BNCC, essa é uma decisão importante, porque os currículos estão sendo construídos com base na BNCC. se as avaliações e as matrizes estiverem sendo construídas, tendo como base o que está estabelecido na BNCC, nós estaremos dando um passo importante para a gente poder aproximar as avaliações dos currículos e, consequentemente, não o contrário. Quais são os desafios sempre de qualquer avaliação de larga escala? Só por ser de larga escala, o Cleber, na fala dele, todos perceberam que era um sistema novo, eles disseram, opa, mas implantar isso à escala por si só, porque você tem toda uma logística de aplicação e todo um trabalho para poder fazer. Não estou falando só sobre o segundo ano, estou falando sobre qualquer avaliação de larga escala. Custos têm um peso importante em todo o processo decisório, então, quanto a gente conseguir trabalhar para a gente poder minimizar custos, a gente vai poder ampliar cada vez mais o nosso sistema de avaliação. Integração com o planejamento estratégico, então, não é basta ter uma avaliação, se ela não estiver integrada com o planejamento estratégico da rede, da secretaria, da escola, não importa, ela vira só mais uma atividade que é feita, ela efetivamente não vai trazer o impacto que a gente gostaria. Devolutiva é sempre um desafio importante, algumas redes hoje no Brasil já conseguem trabalhar isso muito bem, mas a maior parte do país ainda não consegue, então, a gente ainda não tem um sistema de devolutivas efetivo para as nossas grandes avaliações de larga escala, isso é um desafio importante. Envolvimento dos principais atores, entendendo que isso não é uma construção separada, é tão grande o desafio que a gente tem que trabalhar juntos, aí vai academia, Inep, redes estaduais, redes municipais, a gente tem que trabalhar junto, MEC, chegar ao chão da escola, esse é um desafio importante, não basta a gente estar aqui participando do Conab, chegarmos a conclusões extraordinárias e construímos uma política, um projeto extraordinário se isso não descer para o dia a dia das escolas, se a gente tiver isso em mente, a gente tem uma grande chance de avançarmos. Eu costumo dizer que talvez as redes hoje no Brasil que têm tido mais sucesso em avançar nos seus resultados da educação são aquelas que tiveram esse olhar de tudo que constrói, pensar, o caminho, que não é um caminho simples, eu não estou dizendo que é simples, mas ter em mente que se de alguma forma não impactar no dia a dia da escola, não vai alcançar o resultado desejado e, consequentemente, claro, impactar nas práticas pedagógicas. E aí a gente tem diferentes possibilidades, como foi colocada. Além do que foi objeto de boa parte da nossa discussão, das grandes avaliações somativas de larga escala que nós temos, e o Saeb é a maior delas, temos outras possibilidades. Hoje, inclusive, por muitos dos pontos que eu já destaquei, pela necessidade de ter evolutivas mais rápidas, respostas mais rápidas, informações mais detalhadas, ciclos de monitoramento, de avaliação mais curtos, não sei se todos sabem, 22 estados realizam sistemas, têm seus próprios sistemas de avaliação, como existe o Saeb, seguindo mais ou menos a mesma filosofia, pela tria, etc. Então, foi construído dentro da filosofia. Mas ele é muito diferente, eventualmente, tem diferenças das matrizes de avaliação, muito mais por causa do currículo do que por metodologia. E aí a BNCC é a nossa grande oportunidade de alinhar mais isso, o Saeb dos sistemas estaduais. Muitos desses sistemas estaduais não avaliam só a rede estadual, também avaliam todas as redes municipais. Então, vou citar dois exemplos, que é o caso do Ceará, em homenagem, que é pelo SPA-S, e é o caso do Saeb em Pernambuco, que a gente também avalia todas as redes municipais, e o Ceará também. Espírito Santo e outros estados também já fazem isso. Isso em colaboração com os municípios. Então, tem algumas possibilidades importantes, sim, com relação a isso. E a BNCC pode trazer um melhor alinhamento deles. Então, é uma grande oportunidade para a gente trabalhar isso melhor no país. As diagnósticas, elas podem ter um papel muito interessante. Alguns estados e municípios têm trabalhado com avaliações diagnósticas, de forma que você possa efetivamente dar insumos para o dia de trabalho da escola, dar devolutivas quase que imediatas para a escola. O meu estado é isso, mas tem outros estados fazendo isso. A Provinha Brasil tinha esse papel importante de ser uma avaliação diagnóstica em larga escala. e dar o passo da diagnóstica pode nos permitir avançar com uma possibilidade de avaliações formativas. Merece, claro, uma discussão em separado, mas bem interessante. Outro caso, e aí focando mais no ponto de vista de alfabetização, que alguém me contou, e eu fiquei muito feliz, que no próximo painel, um dos topos que vai ser tratado é sobre avaliação de fluência. ouvi falar que alguém vai falar sobre isso, fiquei muito feliz. Nós entendemos que pode ser um passo muito interessante para a gente poder avançar. Algumas redes têm trabalhado nisso. Eu vou falar no final, nós recentemente lançamos um programa novo de alfabetização lá no estado de Pernambuco e aplicamos pela primeira vez lá no estado de forma censitária, ou seja, em todas as escolas, para todos os 22 mil estudantes que estão no segundo ano de todas as escolas municipais do estado, fazemos avaliação de fluência. Vocês não conseguem imaginar mais do que... A gente ainda nem sabe o impacto do ponto de vista técnico, do ponto de vista pedagógico, mas só o impacto das redes espalhadas das escolas poderem ter um instrumento como este é como se vocês estivessem dizendo assim, olha, tome aqui um instrumento. Vocês não imaginam a carência de uma escola de um município muito pequenininho no interior do estado. Então, essa possibilidade está abrindo muito e está alegrando muitas redes. Então, elas podem ter um efeito tanto diagnóstico quanto somativo. Principalmente, por exemplo, na decisão do nosso estado e era assim, por exemplo, na Provinha Brasil, se você aplica no início do ano e no final do ano, ela tem um efeito diagnóstico e depois somativo porque você vai verificar o que ocorreu ao longo do ano. Isso vai te permitir você já planejar o próximo passo do ponto de vista pedagógico para o ano seguinte. Então, a gente fez uma primeira experiência agora no mês de agosto. Vamos aplicar no final do ano e o ano que vem em todas as escolas municipais. Está sendo bancado pelo estado com algumas parcerias. Vamos aplicar no início do ano e no final do ano e se Deus quiser para sempre assim. Mas é um caminho interessante. A Josi mostrou um tempo acabou aqui. O tempo acabou, foi, e tem umas letras que estão entendendo enormes aqui. Mas, enfim, a Cláudia está rindo ali, porque a Cláudia sabe, como conversa minha com a Cláudia, está entendendo, bom dia, eu e com a Cláudia são duas horas de bom dia, não é, Cláudia? Enfim, a importância das avaliações para as políticas públicas, já estou no final, são os últimos slides. Esse é um desenho bem interessante. Ele serve para qualquer grande política pública. E não é só para a educação, mas também para a educação. E não é em educação, não é para a alfabetização, serve qualquer coisa. A gente tem que cuidar da implementação de todos os processos e sempre da gente entender que todo o processo precisa ser, de alguma forma, monitorado. E aí tem a ver com a questão porque isso vai permitir um processo de reformulação e aprimoramento do problema. Então, esse ciclo é muito importante para qualquer política pública. Daí vem a importância de você entender a importância das avaliações. E como todo e qualquer ciclo de gestão, e eu não estou falando só sobre educação, quanto mais curto, mais possibilidades você tem de fazer esses aprimoramentos. Então, eu sou um grande defensor que as avaliações de larga escala, principalmente para olhar que ela não é só do ponto de vista de gestão, mas ela pode trazer também benefícios do ponto de vista pedagógico, tem cada vez ciclos mais curtos. E é por isso que os estados não aplicam a cada dois anos, aplicam anualmente. O objetivo principal é você ter os resultados e poder fazer esse ciclo de gestão e também pedagógico mais curto. Porque você está verificando este ano, tem os resultados, vê o que você avançou e não avançou e vai e parte para o ano seguinte e faz. Quanto mais longo o ciclo, mais longo o seu período de corrigir o percurso. Quanto mais curto o ciclo de monitoramento, mais chances você tem de fazer os aprimoramentos. Então, daí está tendo um pouco dessa nossa defesa de reduzir os ciclos de monitoramento. E aí, os fatores do sucesso das políticas, só para fechar, para a gente não esquecer. Eu gosto muito de fechar uma linha de raciocínio do que eu disse no início. A avaliação faz parte daquele processo que a gente falou que envolve avaliação e monitoramento dentro da construção de toda e qualquer política pública. E vale para alfabetização também. E aí, eu trouxe um caso que já foi estudado, já que estamos em um congresso que trata sobre evidências, provavelmente, na área de avaliação. E eu não estou falando do resultado de um município, mas de um grande projeto de larga escala, que eu imagino que esse talvez seja o grande objetivo da CELF hoje, ter toda essa discussão não é apenas para construir mais um Sobral. A gente não quer mais contar a história só de Sobral. A gente quer contar a história de milhares de municípios. E a gente precisa começar a pensar em uma grande estratégia nacional, que é esse que eu sei que a CELF está debruçada hoje. E eu acho que tem um case interessante, eu sempre achei, tem outros casos que conhecem um pouco do trabalho que inspirou muita gente, do PIPE de Minas Gerais, etc. Acho que foi uma inspiração muito importante, com resultados muito efetivos, uma pena que teve um processo, foi descontinuado um período, mas teve uns resultados muito interessantes, debilheiros resultados nos municípios, mas a outra política que realmente, historicamente, já tem muita evidência sobre isso, foi o trabalho que foi feito pelo Estado de Ceará. E aí, tem uma coisa bem interessante, e aí veio de uma série de estudos, esse último aí foi produzido pela FGV, foi um trabalho que foi feito pelo Fernando Abruz, que ele trata sobre os fatores do sucesso. E aí vocês veem que são vários fatores, ou seja, para essa política de alfabetização de Ceará ter dado certo e produzido os resultados, as evidências mostraram que era importante envolver muita coisa. Eu não vou ler aqui, mas vocês perceberam que a avaliação e o monitoramento têm um papel importante em todo esse processo, porque, como toda boa política, você precisa estar avaliando e vendo o que você avançou, o que você não avançou, para poder dar o passo seguinte e corrigir o percurso e continuar avançando. Então, eu extraí isso desse trabalho que foi produzido aí pelo professor Fernando Abruz, do FGV, mas tem muitos outros estudos nacionais e internacionais que já foram produzidos em relação ao trabalho do Ceará ao longo dos últimos anos, que fez com que o Ceará fosse um estado que tivesse algum dos piores resultados do Brasil da alfabetização e hoje tem algum dos melhores. E, por fim, para não deixar de falar de um caso bem recente, e é bem interessante a gente entender que a gente aprende bastante, ou seja, a gente tem que aprender com as evidências que já estão postas, necessariamente a gente precisa criar evidência todo dia. E aí nós lançamos este ano lá em Pernambuco um programa chamado Criança Alfabetizada, onde a gente estudou um pouco do PIPE, muitos dos resultados que foram produzidos pelo estado do Ceará na construção de uma política não para um município, mas para todo o estado de Pernambuco. Novamente, não vou ler, esse projeto chama-se Criança Alfabetizada e a gente trabalhou os seis eixos estratégicos inspirados naquelas evidências dos resultados do Ceará, do qual a avaliação é um deles e tem um papel muito importante. E hoje, no nosso estado, a gente já vê ao longo dos últimos anos, já temos uma série de muitos anos, o nosso sistema de avaliação interna que é feito anualmente, não apenas na rede estadual, mas em todas as redes municipais, a gente avalia segundo ano, quinto ano de forma censitária, e nós somos, eu costumo dizer, se nós que somos um estado pobre da região Nordeste conseguimos fazer, se o Ceará consegue, todos conseguimos, desde que a gente entenda que isso é importante e isso é relevante. Quinto ano do Fundamental, nono ano do Fundamental, terceiro ano do Médio, e estamos iniciando, iniciamos esse ano, o nosso projeto de avaliação de fluência, duas vezes ao ano, no início do ano, no final do ano, censitário em todas as escolas municipais, avaliando os estudantes do segundo ano. Obrigado. Obrigada, Fred, pela apresentação. Nós, em função do corrido, como já disse o Vítor, hoje estamos numa corrida da hora, eu vou fazer, para a gente aproveitar a oportunidade de nós termos aqui o Clever, me permite Clever, e o Fred nessa mesa, uma pergunta para cada um com resposta rápida. A pergunta, tem várias, muitas perguntas muito interessantes, mas, como a gente, nós temos tempo, eles estarão aqui, vocês podem fazer, e no decorrer também de outras apresentações, algumas perguntas, vocês vão observar, que elas se aplicam amanhã, com certeza, vocês vão ter respostas para algumas perguntas que foram postas hoje aqui dentro do nosso aplicativo de perguntas. Então, vamos, só direcionando aqui. A pergunta, a primeira pergunta para o Clever, por que a necessidade de se consultar uma versão, as duas versões da base, a versão, não só a homologada, mas a versão anterior da BNCC para a matriz do segundo ano? Então, na verdade, o que eu quis destacar na fala foi no sentido de que, em função de já existir o movimento de mudança da base, isso aconteceu não só para o segundo ano, porque isso também, a gente está fazendo uma atualização das outras matrizes. Então, a gente já estava acompanhando internamente as versões, justamente porque sabia que ia impactar na atualização das matrizes. Mas, claro, do ponto de vista da consolidação da proposta, o que foi considerado foi a última versão. Obrigada, Clever. E, Fred, a pergunta, especificamente em relação ao sistema de Pernambuco, são três perguntas encadeadas, mas eu acho que uma pergunta relativa aos gastos, quanto que se gasta na avaliação censitária e como que se relaciona com a valorização e a formação dos professores e por que aplicar uma avaliação censitária esse alça-eb. Na verdade, acabaram sendo três perguntas. Eu vou... Os gastos, eles são muito específicos. Você consegue reduzir um pouco dos custos, por incrível que pareça, ele vai diminuindo à medida que você vai ampliando. Então, quanto mais anos você faz, porque tem alguns custos relacionados à aplicação e à logística que mudam muito pouco de acordo com a quantidade de anos que são avaliados. Então, só para todos saberem, você tem o custo do sistema de avaliação, eu tenho estudado muito isso até por causa da nossa frente de avaliação do Concede, e aí, como secretário, a gente tem que pensar em custos sempre. O custo tem a ver com o desenvolvimento do banco de itens, com a elaboração das provas, com impressão, com a logística e distribuição, e o maior deles é o de aplicação. Então, como de aplicação, você vai ter que estruturar uma equipe para aplicar nas escolas, quanto mais, por incrível que pareça, pode parecer, para aqueles que não estão acostumados, quanto mais anos você aplica, o custo, pensando, claro que ele vai ficar maior, mas ele vai diminuindo, pensando em cada ano que é aplicado. Então, proporcionalmente, o que eu estou querendo dizer é que quem avalia só um ano gasta mais do que quem é proporcionalmente, claro, do que quem avalia mais anos. Porque você aproveita já um pouco de tudo isso, da estrutura de logística, por exemplo. Não são dois caminhões que vão levar as avaliações, você aproveita a estrutura de logística só para citar um caso, além das aplicações. Mas os custos variam muito dependendo do caso, mas é um custo alto, é um custo alto. Mas eu costumo dizer que tem a ver tudo o que é feito em uma rede de avaliação tem a ver com a prioridade que você dá. Se você entende que aquilo é importante, é relevante, você prioriza aquilo mais ou menos. Óbvio que são custos que são inviáveis, de uma forma geral, para redes municipais individualmente. Tanto que nós temos só aplicação em redes municipais, sistemas de redes municipais, geralmente, ou em capitais, poucas capitais ou poucos municípios de grande hipótese, que o custo é muito alto. Mas, em regime de colaboração, nós temos já vários casos de estados que trabalham com municípios. E a pergunta, especificamente do Saeb, foi ótima. Eu fiquei superfeliz com a pergunta. Talvez o ponto principal, primeiro, talvez, e isso é uma luta grande de a gente poder alinhar mais e articular melhor o nosso trabalho, redes estaduais, com o Saeb, inclusive daqui a cinco horas eu tenho uma reunião com o presidente Alexandre, e a gente vai falar sobre isso também, com o presidente Alexandre, presidente do Inep, que é o seguinte, primeiro, tem a ver com o... Como a gente acredita que é possível fazer o uso das avaliações, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista pedagógico, realmente hoje o Saeb, no atual contexto, com a gente só tendo acesso parcial aos dados, que a gente não tem acesso integral aos dados, é uma polêmica grande que nós temos, aos microdados, está certo? Como a gente não tem acesso integral aos microdados, o primeiro ponto é ter acesso completo a todas as informações, inclusive no nível do estudante. O segundo ponto tem a ver com o tempo do resultado, que só é para a gente divulgado já no início do segundo semestre. E, para você poder impactar no dia a dia do ano, você teria que ter o resultado logo no início. Por exemplo, a instituição que trabalha conosco em Pernambuco e com a maior parte dos estados, por exemplo, o CAED, eles nos entregam, a gente faz as avaliações, avaliações no final de... E é fazer uma censitária. No final de novembro, em fevereiro, eu tenho todos os resultados de todas as escolas. Então, eu consigo trabalhar dentro do ano. Agora, receber os resultados no planejamento do trabalho das escolas do ano. Agora, quando eu recebo o resultado e parcial, do ponto de vista do microdado, em agosto, setembro, aí eles já não gostam. Então, esse é um ponto importante. E o segundo e o outro ponto tem a ver com ciclos de monitoramento. Hoje, a maior parte dos estados entendem que é relevante o ciclo anual para você poder fazer as melhorias a cada ano e não esperar. Um ciclo de gestão, uma gestão pública hoje, é uma gestão de quatro anos. Então, você ter, ao longo de quatro anos, só dois momentos de monitoramento é muito pouco. Já disse, do ponto de vista de gestão, quanto mais ciclos, mais todos ganham. Se pudesse ser semestral, melhor. Por isso que muita gente defende a avaliação formativa, que é uma forma de você ir trabalhando ao longo do ano. Então, quanto melhor o ciclo de avaliação, mais ganhos você tem para a rede. E aí, realmente, o ciclo bianual do Saeb, além de tudo que eu já falei, não nos atende por inediato. Agora, a nossa busca, o nosso sonho é fazer o alinhamento com o Saeb, aproveitando a BNCC, que a gente poderia compartilhar anos pares Saeb e anos ímparas estaduais. A economia disso seria imensa. Mas aí é a nossa luta, a nossa conversa aqui com o Inep. Obrigada, Fred. Obrigada, Cleve. Acho que foi muito importante essa mesa, muitos esclarecimentos, muitos aprendizados a respeito desse papel da avaliação em larga escala no contexto das redes e nessa dimensão nacional. Eu passo, então, agradeço a presença dos dois. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto